Dois casos de raiva animal registrados em bovinos na região de Chapada dos Guimarães antecipou a campanha de vacinação antirrábica. Como o Estado antecipou a campanha de vacinação, que a gente é ligado à Secretaria Estadual de Saúde, que é ela que fornece as doses e também as diretrizes da campanha. Então, como o Estado antecipou devido à pandemia, que antecipou também outras situações, o que acontece? A campanha deveria ser feita agora, final do mês, deveria ser lançada a campanha antirrábica. Pois bem, devido a essa situação de bloqueio que nós estamos realizando, nós já aproveitamos, como a gente tem que bloquear e vacinar todos os animais, neste raio de 12 quilômetros, nós começamos pela Praia Rica, que foram os casos, e já começamos a executar paralelamente a campanha, porque você tem que vacinar todos os gatos e todos os cachorros, então você acaba fazendo a campanha na área rural. E o próximo caminho agora é a água fria. A raiva é uma doença transmitida ao humano pelo contato com o vírus rábico, através da saliva do animal infectado, sendo cães e gatos os principais responsáveis pela cadeia de transmissão na área urbana. Os sinais e sintomas de raiva em cães e gatos são mudança de hábitos, eles passam a buscar lugares escuros e também mudança no comportamento, mostrando agitação e até agressividade, além de dificuldade para engolir a água ou alimento, salivação abundante e paralisia nas patas traseiras. Em caso de suspeita, procure a superintendência em Vigilância Epidemiológica de Saúde pelo telefone 6599-232-3127. A da Canal 7, sempre com você!